Tico Mineiro vem para o gramado para botar em campo toda a história, toda a tradição deste clássico e mais um confronto importante deste campeonato brasileiro. Apeta o árbitro, tem bola rolando na Arena Corinthians. Campeonato Brasileiro, esta é a partida de número 4 desta rodada. Está aí o Avelar buscando o lançamento para o Romero na grande área, ele bateu cruzado! A bola passou na frente do gol, que tem espaço para avançar, até para bater. A bola carimbou ali no meio do caminho. Bom toque do Zé Welleson para a chegada do Emerson na dividida com o Danilo Avelar. Gabriel se manda lá para a direita, o Pedrinho traz por dentro, faz o lançamento na área em direção ao Roger. Léo Silva tirou, olha o Fábio Santos. Meteu o chapéu ali no Gabriel, só que na sequência o Pedrinho recuperou. Foi para cima da marcação, chegou a Dilson na cobertura. Tenta achar o Roger lá na frente. Não pega o Maidana também não. Pedrinho, trouxe para o pé esquerdo, vem a batida na trave! Gol! Do Corinthians! Pedrinho! Na marca de 19 minutos, o Corinthians abre o placar e que azar deu o Vitor, hein? 1 a 0, Ricardinho! O Casares é quem vem para a cobrança, ele pega muito bem na bola, olha o desvio, a bola bateu, rebateu, tira de cabeça, o Fábio já está dando pênalti. O árbitro deu pênalti para o Atlético Mineiro. Pênalti para o Atlético Mineiro, toque de mão de algum jogador ali, a marcação do Wagner do Nascimento Magalhães. Lá vem Fábio Santos, com direita paradinha, perda e esquerda na bola, batida! Tô de calcanhar, Fábio Santos, bola cruzada, Ricardo Oliveira não pega! Bola sobra aqui do outro lado, de novo com o Casares. Você está revendo de novo com o Fábio Santos, né? Ricardo Oliveira atenta ali, mas não acha a bola. Cravamos 15 minutos do intervalo, hein? Que beleza! Bola rolando! Luan, olha o Emerson passando lá na ponta, Luan vai arriscar o tiro direto, a bola desviou! É escanteio para um Atlético Mineiro. Linha defensiva bem longe da área. Lá vem o cruzamento, passou pelo Léo Santos, passou pelo Marlon, chegou o Ralf, bateu cruzado! Bola passou por todo mundo, Romero! Rebate no meio da grande área, o Zé Welleson! Aí a tentativa, aí para o Fábio Santos. Foi para cima do Mantuan, o juiz pediu falta, o juizão olhou e falou, cega o jogo! Aí na sequência, o Fábio dos que foi na bola, Zé Welleson! A bola passa raspando a trava esquerda! Quase, quase a chegada do Atlético. E o casal, esse casal que está aí gritando com a torcida do Corinthians, casou hoje! É, a lua de mel, a lua de mel é aqui, vocês viram o Corinthians e Atlético Mineiro. Que faz, hein? Romero faz a finta, abriu espaço, vem a batida, a bola subiu e foi embora! Fábio Santos vai passar aqui na ponta, Tiara prendeu, rolou para ele. Lá vem cruzamento na grande área, Ricardo Oliveira! A bola desvia na trave, vai para fora! A gente vê a condição dele. Olha o lançamento do Pedrinho, a chegada lá do Avelar, tocou por dentro. Ela passou por todo mundo, Mantuan tentou cruzar de novo na área. Tira de cabeça o Luan, mete a bola para fora. Mas perdendo a chance de encostar no próprio Atlético, né? Que é o Sosk. Tantativa de longe do Cazares. Lá vem a bola alta lá no meio da grande área, o toque de cabeça do Léo Santos! Pessoal, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa...